Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para falar sobre moda. Eu recentemente tenho feito alguns vídeos a falar da minha saga, da adaptação do meu guarda-roupa ao meu estilo atual. Na verdade é um estilo que eu já tenho há muito tempo, mas só percebi há pouco tempo, entendem? Eu vou explicar-vos tudo aqui, como é que eu analisei o que eu usava, até perceber qual era realmente o meu estilo. Eu vou partilhar todas as dicas aqui, todo o meu processo de pensar, para que vocês apliquem a vocês próprias e consigam perceber aquilo que mais se adequa a vocês, ok? Eu espero que as dicas sejam muito úteis, porque foram muito úteis para mim. Eu vou tentar fazer aqui um breve resumo, que já partilhei no Instagram. Sigam o Instagram, porque lá eu partilho sempre algumas informações e através do Instagram consigo ter, assim, um feedback mais rápido sobre o que vocês querem saber com mais profundidade. Aí sim eu trago os assuntos aqui para o YouTube, mas lá está, se vocês quiserem saber tudo em primeira mão e participar ativamente da escolha dos roteiros e dos vídeos, sigam o Instagram. Eu vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição e assim podemos juntas trazer mais coisas interessantes aqui ao canal. Eu vou então explicar brevemente o que eu expliquei lá no Instagram sobre a minha história com roupa, mas vai ser uma coisa extremamente resumida, ok? Até aos meus 18 anos eu partilhei com o meu irmão um roupeiro, assim de duas portas, parecia um roupeiro infantil e nesse roupeiro nós tínhamos a nossa roupa toda de verão, de inverno e duas pessoas com um roupeiro tão pequeno. Podem imaginar, a nossa quantidade de peças era mínima, nós tínhamos muito poucas peças, então eu vestia sempre as mesmas coisas. Eu lembro-me que ia para a escola, para o ciclo e tinha sempre dois ou três looks e revisava esses looks ao longo da semana. Durante o inverno tinha dois ou três casacos, mas era o máximo e assim foi a minha vida até aos meus 18 anos. Depois veio a universidade e na universidade, se vocês passaram por isso, sabem que viver noutro sítio, longe de casa, durante a altura da universidade é sempre destacar com a corda ao pescoço no que toca a dinheiro. Então era raríssimo ter roupa nova, eu tinha uns três pares de calças, sendo que um era para sair à noite, outros dois de ganga para ir para a universidade. Comprava tênis quando dava de 10 euros, assim o mais barato que havia, não que houvesse problema com isso, mas era sempre assim o mais barato e o mais básico e só comprava outros quando aqueles rompiam totalmente. Então eu não tinha roupa até terminar a universidade. Finalmente acabou a universidade e eu comecei a ter algum dinheiro, mas mesmo assim como eu vivi tantos anos com o armário muito reduzido, com muito poucas peças, eu tinha dificuldade em comprar. Eu não sabia bem o que comprar, não queria gastar, estava com esse mindset ainda e então eu comecei a fazer da seguinte forma. Eu comecei a juntar dinheiro de propósito para gastar em roupa e assim eu consegui perceber que podia gastar aquele dinheiro. Mas o que é que acontecia na altura? Se vocês acompanham aqui o canal sabem. Eu mostrava muitos vídeos de compras de roupa e depois na verdade eu não usava nada daquilo. Eu não usava aquelas peças que eu tinha comprado e isso acontecia muito frequentemente, era muito, muito chato. Eu comprava peças porque achava bonitas, achava que devia usar aquilo, que se adequava à minha idade, então comprava aquelas peças e nunca as usava. Por vários motivos já vamos falar disso aqui. E depois de perceber que estava a gastar muito dinheiro em roupa que não usava, eu parei de comprar. Foi isso que aconteceu, parei totalmente. É claro que eu recebia roupas de sites orientais, de lojas de roupa, claro que eu trabalhando com a internet acabava sempre por receber alguma coisa, mas não era algo que eu ia escolher, que eu ia experimentar e comprava para mim. Estão a perceber? Então é diferente a dinâmica e então parei de comprar. Só quando finalmente descobri qual o meu estilo é que eu voltei a comprar roupa e isso aconteceu mais no ano passado. Eu partilhei vários vídeos de compras de roupa aqui no canal. Eu vou deixar aqui também os vídeos de moda, vídeos de roupa do ano passado, vídeos de compras de roupa deste ano também e assim vocês conseguem perceber melhor a sequência. Mas vamos realmente perceber porque é que nós compramos coisas que depois não usamos. O que é que acontece na nossa cabeça para fazermos isso? Eu tenho plena noção de que a nossa vida muda, a nossa rotina muda muito, temos imensas fases, o nosso corpo também muda, as rotinas, os nossos próprios gostos mudam. Mas depois de muito pensar eu comecei a perceber que nós temos a tendência a deixar-nos influenciar demasiado por tendências de moda que são por vezes muito agressivas. Muitas vezes as lojas quando têm uma tendência nova, quando há uma tendência nova no mercado, todas as lojas acabam por ter algumas peças com aquelas cores específicas, com aquele corte específico e depois, ao mesmo tempo que isso acontece, muitos autores, apresentadores, influencers, o que seja, usam essas peças. O que faz com que os nossos olhos se habituem, muitas vezes achamos que gostamos dessas peças e até podemos gostar mesmo, mas as peças na verdade não se adequam à nossa rotina então, ao nosso corpo, nem ao nosso gosto. E é difícil discernir isso. Eu passei por isso também no passado, tal como eu vos expliquei, adquiri muita coisa que eu achava que devia usar, achava que era bonito, mas lá está, era bonito nos outros, era bonito para as outras pessoas. Para mim não, não se adequava a mim, não se adequava ao meu estilo, àquilo que eu gostava. E demorei muito a perceber isso, creio que muitas de vocês também estão nesse processo, contem-me como é que vocês se sentem em relação aos vossos looks, mas eu vou dar mais dicas aqui de como eu consegui perceber que estava a deixar-me influenciar por coisas externas e não propriamente por mim mesma e pelo meu próprio conforto e preferência. E como é que eu então prestei mais atenção àquilo que eu realmente precisava de usar, queria realmente usar? Separar aquilo que eu uso com frequência daquilo que eu não uso é muito simples de fazer. Nós, estação após estação, vamos olhar para o nosso guarda-roupa e vamos ver imediatamente muitas peças totalmente encostadas, que se calhar queríamos ter muito, queríamos ter, comprámos e depois passou uma, duas semanas, dois meses e nunca pegámos nessas peças. Por isso eu acho que este exercício é muito fácil. Tirar as peças que usamos e tirar as peças que não usamos, observar essas peças com muita atenção, quer as que usamos, quer as que não usamos e fazer ali um divisor de águas porque realmente se as peças que estão encostadas, estão encostadas há muito tempo, há um motivo para isso. Há um motivo para isso, observem essas peças e deem o porquê. Será o corte? Será o tecido? Será que não se encaixam no resto das peças que têm? Será a vossa rotina que não se adequa àquele tipo de peças e estão constantemente a adquirir peças para sair à noite, por exemplo, quando na verdade nunca saem? Estou a dar aqui um exemplo. Mas isto é realmente um exercício necessário. No meu caso, eu comecei a fechar a carteira e a parar de comprar quando eu percebi que as peças que estavam totalmente encostadas no meu roupeiro estavam encostadas porque eu não conseguia usar, eu sentia-me mascarada. Era exatamente isso, eu não me sentia na minha pele. E depois, só muito tempo depois, é que eu passei para os exercícios seguintes. Lá está, demorei um pouco demais, creio eu, e então vou contar-vos os meus segredinhos, coisas que eu apliquei também mais recentemente, para perceber definitivamente qual o meu estilo. Quando eu quero sair de casa e quero-me sentir bem, plenamente bem, quais são as peças e cores que eu agarro logo à primeira? São coisas elaboradas, como a risquinha, com flores, com decote, sem decote, manga comprida, manga média, muito curta, tops, cintura subida, cintura descida, corte reto nas calças, corte justo, o que é que eu ia logo agarrar? Que tipo de peças eu agarrava imediatamente no inverno e agarrava imediatamente no verão? Quais são as peças preferidas, nas quais me sinto realmente segura ou realmente confortável? E depois, outra pergunta, essas peças que eu agarro imediatamente, agarro porque me sinto muito, muito bem nelas ou agarro porque estou habituada às vestidas e sei que combinam entre si? Sinto-me realmente bem com elas ou não? Então temos aqui duas respostas, não é? Sim, sinto-me realmente muito bem com elas, muito feliz com essas peças e são fáceis de usar, práticas, os cortes, as cores, tudo me fica bem e eu gosto, aí já sabem mais ou menos o vosso estilo, se calhar é preferível adquirirem mais peças semelhantes com outras corzinhas, às vezes variar um pouco, mas algo dentro desses moldes, mas se a resposta for não, se usarem essas peças por hábito, se usarem essas peças por conforto ou só assim por um motivo muito insignificante, se calhar é preferível avaliarem melhor o porquê de não se sentirem totalmente na vossa pele com essas peças que agarram diariamente, aquelas peças seguras, digamos assim. Porque será que a resposta não é sim? Porque não me sinto totalmente na minha pele com essas peças. Será porque o vosso corpo mudou e aquelas peças que vocês agarram estão a agarrar só porque combinam entre si, mas na verdade já não ficam tão bem no vosso corpo? Já não são tão confortáveis nem se acolam tanto à vossa rotina atual? Se calhar as cores são demasiado monótonas e isso já vos enjoa? Porquê que a resposta aí é não? Porquê que as peças que vocês usam mais frequentemente já não vos deixam tão satisfeitas? Aí se calhar o vosso estilo não é totalmente aquele e precisam de ir arriscando um pouquinho, sair um bocadinho da zona de conforto e analisar se podem arriscar uma corzinha diferente, um corte diferente, se devem experimentar algo um pouquinho diferente, uma estampa, sei lá, estão a perceber? Então aí já devem pensar para o arriscar um pouquinho, sair um bocadinho da zona de conforto para tentarem aí perceber qual é realmente o vosso estilo e quais são as peças que realmente vos fariam sentir totalmente confortáveis e felizes no dia a dia, na correria e quando pegam e vestem. É isso, é isso às vezes que falta esse arriscar um pouquinho mais. Mas lá está, esse arriscar um bocadinho de mais tem que ser feito muito conscientemente se não acabamos por passar para a etapa inicial que é comprar coisas que gostamos mas que nunca vamos usar, não é? Então é preciso ter muita atenção a isso, não deixar que as influências externas nos atinjam totalmente, mas prestar atenção àquilo que usamos e o motivo que nos faz não usar. Imaginem o seguinte, imaginem que eu estou habituada a vestir sempre preto e estou a ficar aborrecida com essa cor se calhar vou experimentar algo cinza em vez de partir para uma cor de rosa choque, entendem? E vou assim arriscando pé de pé uma coisa diferente, uma cor diferente. Imaginem que vocês estão a usar algo por hábito mas que já não se adotam bem ao vosso estilo de vida em que têm que andar mais a pé, por exemplo, se calhar em vez de umas calças tão justas deviam optar e experimentar, arriscar ali numa calça um bocadinho mais larga, mais folgada para ser mais confortável caminhar. Estou a dar aqui exemplos avulsos para que vocês percebam que este arriscar não tem que ser sair totalmente da zona de conforto porque às vezes podemos partir para as compras desnecessárias e que não vamos usar na mesma é isso que estão a perceber, é mesmo ir arriscando, ir percebendo até onde ir qual é o nosso limite, vamos arriscar até onde, o que realmente precisamos de mudar para que as roupas diárias que nós vestamos fiquem realmente com a nossa cara e nos sintamos realmente na nossa pele. Aí está a adaptação e as compras conscientes vamos comprar coisas que realmente se adequam aos nossos gostos, que se adequam à nossa rotina ao nosso corpo, às nossas cores preferidas, cortes preferidos e assim vamos comprar de forma consciente coisas que realmente fazem sentido no resto do roupeiro que já temos. Lá está, se arriscarmos demais nas compras, depois as peças que compramos podem não se adequar ao que já temos e ao que já usamos frequentemente aí já não bate a cena, estou a perceber, já não bate. Outra coisa que às vezes pode acontecer é termos algumas peças no nosso guarda-roupa que não usamos tanto assim, mas que queremos mesmo incluir, que já são peças que nós temos a certeza que gostamos. Mas se calhar o que falta ali são peças de encaixe são peças-chave que para além de nos ligarem a peças que temos e não usamos ainda nos vão ligar a outras que gostamos muito e vão poder ser usadas assim de forma harmoniosa umas com as outras como se fosse um puzzle e funciona tudo espetacularmente. Era o que acontecia comigo, por exemplo no meu caso, se vocês acompanharam a minha saga das compras recente sabem que eu tinha muitas peças que gostava no meu guarda-roupa mas não tinha muito com o que as usar. Então precisava dessas peças de encaixe alguns básicos com corte diferente, com corte bonito, mas com cores neutras com cores sólidas, sem manchas, sem estampas, sem nada no meu caso foi assim, precisava de peças desse tipo e também precisava de algumas peças de encaixe no que toca a partes de baixo calças de verão, lisas também, eram algumas peças que eu realmente precisava para fazer tudo funcionar e vocês têm que analisar o vosso caso que peças de encaixe funcionariam com algumas peças que gostariam de usar e já têm e com as outras que gostam muito de usar no dia a dia depois de nós fazermos todos estes exercícios, sabemos realmente o que queremos arriscar para mudar ou realmente o que gostamos mais de usar frequentemente aí já podemos deixar as influências externas chegarem até nós porque aí já vamos estar totalmente conscientes daquilo que gostamos e queremos para nós na nossa vida naquele momento então aí já podemos ver uma atriz e podemos dizer que roupa maravilhosa, mas eu não usaria ou podemos ver outra atriz, outro apresentador, outra influencer e dizer, uau, aquele look em minha cara era mesmo uma camisa daquele tipo que eu precisava porque eu já tinha pensado isto e isto e isto e aquela cor mas se fosse outra cor era melhor, com outro corte então aí já conseguimos perceber melhor já conseguimos analisar detalhadamente os looks alheios e saber se aquilo se adequa a nós ou não e em que medida nós queremos arriscar nesses looks ou não nesse sentido é muito bom fazer estes exercícios prévios para que depois não sejamos influenciados de forma desnecessária no meu caso, o ano passado eu descobri que eu gostava de coisas básicas e confortáveis em cima de tudo mas estava disposta a arriscar nas estampas de verão, por exemplo estava disposta a arriscar nos cortes os cortes é algo em que não importa arriscar principalmente também no verão uma manguinha que faça assim um barco ou algo diferente mesmo um bocadinho mais arrojado mas lá está, eu já sei o meu limite já sei até onde eu vou no que toca arriscar e a sair do conforto, digamos assim por exemplo, no inverno eu sei que gosto básicos também mas estou disposta a arriscar em gorros, chapéus é algo que eu não me importo de arriscar ter algo a mais sapatos, eu sei que durante o inverno também arrisco nos sapatos gosto de sapatos coloridos, não me importo com isso mas há outras coisas em que não estou disposta a arriscar e nas quais eu não me sinto na minha pele entendem? então é preciso fazer este exercício foi algo muito útil para mim porque eu já sei o meu limite já sei até onde eu vou no que toca arriscar espero que vos tenha sido muito útil este vídeo porque realmente fez toda a diferença para mim eu neste momento sinto-me muito mais confortável com as minhas roupas com o tipo de acessórios que eu escolho o tipo de calçado tudo, eu sinto-me muito melhor o meu roupeiro ainda não está perfeito porque eu percebi isto faz pouco tempo como vocês sabem mas lentamente a minha saga de adaptar o meu roupeiro àquilo que eu realmente mais gosto de usar e que me faz sentir totalmente confortável na minha pele vai sendo feita e vou chegar a um momento certamente em que vou conseguir usar todas as peças do meu roupeiro de forma fluida e com lógica, com sentido e sentindo-me bem com essas peças lá está por isso sigam aqui o canal subscrevam-me para acompanhar as próximas compras creio que não serão em breve mas nunca se sabe portanto subscrevam-me para continuarem a conhecer o meu roupeiro assim que eu fizer novas triagens ao meu roupeiro como eu tenho feito recentemente mostro também compras, triagens adaptação do meu roupeiro, looks sigam também o Instagram é verdade porque lá eu posto os looks que eu uso eu vou deixar aqui o arroba aparecer também o link na descrição sigam em todo lado, amor nos vlogs aqui do canal também mostro os meus looks portanto sigam em todo lado os links estão sempre aí na descrição para vocês seguirem e assim conseguem saber de tudo então venham comigo nesta saga de adaptação dos nossos estilos contem-me aí nos comentários se já conhecem o vosso estilo há muito tempo se são super básicas porque não querem arriscar ou se são super básicas porque gostam de ser se gostam de estampas não gostam de estampas que tipo de looks mais chato com o vosso dia-a-dia se estão felizes com as vossas escolhas ou não se precisam de arriscar um bocadinho como eu expliquei aqui contem-me tudo contem-me se este vídeo foi útil acima de tudo que é isso que eu preciso saber, está bem? é isso, amores um beijo enorme e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo